Nossa, vamos conversar agora ao vivo, olha só, com o repórter Luan Wozniak, que tem informações sobre o caso Gabriela. Luan, diz pra gente então, a expectativa é que a defesa do Leonardo apresente, ainda hoje, ainda nessa segunda-feira, um habeas corpus pedindo a soltura do acusado, é isso? Exatamente, Osni, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Os advogados falaram isso logo depois que Leonardo, Natan Chaves Martins, se apresentou na Delegacia de Homicídios na última sexta-feira, depois de ter a prisão preventiva decretada pela Justiça. Por isso, a expectativa é que os advogados protocolem, ainda hoje, no Fórum de Joinville, esse pedido pra que ele responda pelo crime em liberdade. A defesa alega que Leonardo tem se apresentado todas as vezes que foi chamado pra comparecer na Delegacia e eles continuam sustentando que esse tiro foi acidental. Natan, Leonardo, Natan é acusado de assassinar com um tiro a namorada Gabriela Custódio da Silva. No entanto, o inquérito, viu, Osni, aponta que esse tiro foi dado em linha reta contra Gabriela. Por isso, cai por terra aquela defesa apresentada por Leonardo de que esse tiro foi acidental. A pistola usada nesse crime não foi encontrada. Nos depoimentos, Leonardo e o pai informaram o local em que teriam jogado essa arma, no canal do linguado. A polícia civil chegou a fazer buscas, mas a pistola não foi encontrada. O pai do indiciado, Leusmar Martins, responde um inquérito pelo porte ilegal dessa arma. Até agora, a pistola não foi encontrada. A família de Gabriela tem feito protestos pra lembrar a morte e também pedir que o crime não fique impune. Só pra lembrar, o Leonardo disse pra polícia que foi mostrar a arma para a companheira quando a pistola disparou. O tiro acertou o peito da vítima, que foi levada para o hospital Betesda, em Joinville, mas Gabriela já chegou no local sem vida. O acusado fugiu na sequência, disse que iria buscar documentos e depois se apresentou cerca de dois dias depois, quando já havia passado o período de flagrante, viu, Osney?